Sua voz que clama O céu é chegado no reino de Deus Sua voz que clama O Deus é preparar o caminho do Senhor Sua voz que clama O Deus é chegado no reino de Deus O céu é chegado no reino É chegado É chegado no reino de Deus Aquele que vem acolher Nos batizar com o Espírito Eu sou digno de exaltar Sua saudade Sua voz que clama O Deus é preparar o caminho do Senhor Sua voz que clama O Deus é chegado no reino de Deus Sua voz que clama O Deus é preparar o caminho do Senhor Sua voz que clama O Deus é chegado no reino de Deus Pois é chegado no reino É chegada É chegado no reino de Deus Aquele que vem acolher Nos batizará com o Espírito Eu sou digno de exaltar Se você acolherá O homem nada tem Se do alto não me for dado O homem nada tem Se do alto não me for dado O homem nada tem Se do alto não me for dado O homem nada tem Se do alto não me for dado Recebeu o reino Recebeu o reino Receber o reino Receber o reino Receber o reino de Deus Jesus 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 Como Joel profetizou, assim será nos nossos dias Acontecerá depois que derramarei meu Espírito sobre toda carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos velhos sonharão E vossos jovens terão visões E todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Jesus 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 Jesus